Salve aí galera! Eu já falei sobre empuleiramento em vários vídeos no canal, tem alguns assuntos de trinca-ferro que a gente vai ter que ficar sempre batendo, como empuleiramento e tal, às vezes é iniciante, está começando na carreira da criação de trinca-ferro e precisa ter esse conhecimento, tá galera? Aqui está uma amansadeira que eu fiz, está muito fechada, muito espuleiramento, correto para manter a postura, alguém pode falar assim, é sério, mas é pequena e tal, é para já condicionar o trinca-ferro, fazer ele pegar a postura já assim, para ele não ficar pulando para cima, aqui, essa gaiola aqui não é uma gaiola de trinca-ferro, ela é uma gaiola de coleira, beleza? Pela grave você já vê, olha só, é necessário um puleiro, aqui, vamos de novo, beabá novamente, o puleiro na última paleta, ah sério, tem pessoas que falam assim, tem pessoas que falam para mim, sério, mas o passarinho fica desconfortável. Como assim desconfortável? Ele chegou para você e falou, ah, não está legal aqui, como assim? O rapaz falou para mim, eu coloquei o puleiro na última paleta, mas o passarinho ficou desconfortável, eu queria entender isso. O passarinho olhou para ele e falou, ô amigão, não está legal não esse puleiro aqui, bota um pouco. Um puleiro aqui, na última paleta, outro puleiro, outro puleiro na última paleta, um puleiro mais elevado aqui, poucos centímetros, um pouco elevado aqui, tá? Conta cinco paletas na sua gaiola, uma, duas, três, quatro, cinco, coloca um puleiro, aqui está dando muito próximo, porque essa gaiola é de coleiro como eu falei. Aqui, conta cinco paletas, uma, duas, três, quatro, cinco, coloca um puleiro aqui embaixo, que esse puleiro vai ser o puleiro da alimentação. Outro puleiro, um, dois, três, quatro, cinco, conta daqui do final da gaiola, para cá de novo, mais cinco, outro puleiro. Então, total, cinco puleiros, isso é um empuleiramento da gaiola. Vocês deixam no comentário para mim, tem dois assuntos importantes que eu preciso soltar nos vídeos. Um dos assuntos importantes que eu estou vendo a galera apanhar muito, apanhar muito em questão de manuseio do mansarrão, do passarinho ligeiro, ou de criatório, ou ficou ligeiro. A galera está com uma dificuldade imensa, tá? Então, tem dois assuntos, vocês colocam no comentário aí, sério, fala sobre o manejo do mansarrão, como seria a forma correta de trabalhar com o mansarrão. Não é colocar na mansadeira, galera, por exemplo, essa... Ah, tem pessoas que vão olhar e falar, ah, é muito pequenininha, é muito pequenininha. Entendeu? Não tem noção do assunto, não tem noção do assunto, não tem conhecimento do assunto. Entendeu? Olha só, essa aqui é perfeita, tá? Para pássaro que ficou ligeiro, tomou susto, para amansar, isso aqui é ligeiro. Você pode tirar daqui, vai tomar um café, leva a gaiola, você vai para a rua, coloca do ladinho a gaiola, o passarinho está te vendo, o passarinho vai se acostumando com você. Ou outro assunto seria a importância do empoleramento, o que isso pode influenciar e que mal pode causar na vida do trincaferro o empoleramento errado. Beleza?